E em outro informe, no parlamento, o ministro de integração é o nome do rei de permissão. A oposição não está contenta com o seu manejo de rei. Sin embargo, promete o gabinete Mike Eymann I a começar a governar. Estávamos atingindo uma mal maniobra de permissão e até por vista com o inhumano. Isso aqui está uma situação incontrolável e tempo aí. Agora, com o gabinete Eymann I bem no poder, a razão muda o rei, mas não tem lei mesmo. Começa fora do ponto de liberdade, a muda o rei. Isso é mais fácil. Agora, nós temos três anos antes, como o mês se sai, mas a consideração é muito mais... Mas, depois de um tempo, nós sabemos que sim, como muitas pessoas não sabem, como não se dão mais o primeiro permissão. Ayer, nós temos o ministro Paulo Cruz, que explica a nós, mas não sabemos que isso é um homem, como uma pessoa que não é de labor, que se pode dar uma excepção. E isso é uma crítica, naturalmente, de oposição, que é que está a guardar, sem pensar, ou sem passar o processo. Mas nós temos que ter claro que o processo é mais acertado. Há muitas críticas ali, que a gente está tirando um pouco na área, que não segue o processo, mas não é mais acertado. Nós temos que ter claro que o processo é mais acertado, falta uma parte para contestar. Eu me perguntei, como é assim, como é que está, como é que é um plano de maneira que está em dois anos passando, onde a gente vai introduzir um sistema, como se a pessoa, por moça, que ela adapta sua vez, como é o êxito no nosso país, entre outras, por papia, papia, mento, que está em nossa cultura, está em nossa norma, que está em tanto possível. Então, como é que é um tipo de in-burguerings cursos, a pessoa que está em permissão de dois anos cada dia, que é por moça, verdade, que ela adapta sua vez no nosso país. Ela se chama em-burguerings cursos, mestre está no papiamento. O estrangeiro, o mestre, demonstra que é por papia, papiamento e compre o idioma completo. O plano de 2013, como o mestre está apresentando a nós, está com o mestre para o papiamento, que a pessoa, por dominar nosso idioma, está dando um ano, por si é esse aqui, e de dois anos, está em que está agora assim. Cita mostra, por dominar nosso idioma, é como recompensa, modifica, ela adaptar sua mesma sinabona no nosso país, em vez de deixar cada viajar um permiso para um ano, é para um permiso de dois anos cada viajar. E isso também tem que motivar a pessoa também para adaptar seu mês mais rápido e mais completamente possível na nossa cultura, na nossa maneira de estar, na nossa idioma, o que é importante mesmo. O outro cambio, mestre, já se tem lei de LTE. No momento que o processo começou no parlamento, também o atendê com outro artículo na lei, é para melhorar e virar mais estricto um documento. Arrobalo para forte e conservar sua identidade.